Vamos fazer aqui um botão de rosa. Começa com um círculo, aqui mais na parte de cima. Agora, um oval um pouquinho mais estreita que esse círculo. Então, um oval aqui em cima. Não muito distante do círculo. Agora, nós vamos traçar aqui primeiro para a gente já entender. E aqui a gente já vai pegando uma certa intimidade com o carvão. O carvão a gente usa tanto bem assim na vertical, a pontinha, como a gente usa muito o carvão deitado. Nós vamos ligar aqui e ligar aqui. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Isso é só para o entendimento, para a gente ir desenvolvendo esse olhar simplificado da forma. Isso aqui por cima e esse aqui por trás. Olha só. Agora, vamos já fazer uma sombra. Vamos jogar a luz desse lado, tá? Uma luz vindo desse lado. A gente joga uma sombra aqui. Vai percebendo a forma. Olha a textura que bacana do papel. E esse alcançou a omitente. Olha só. Puxei aqui. Cortei aqui. Fiz um caracol. Agora, ó. Completa aqui. Ó, vamos fazer uma oval aqui, ó. Uma espécie de oval com uma pontinha. A luz vindo aqui. Vamos jogar uma sombra desse lado. Uma irregularidade aqui na folha. Vamos jogar uma sombra. Vamos jogar uma sombra aqui na folha. 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 Obrigado.